Arthur Martins, de 18 anos, e Daniel Lopes de Souza, 21 anos, foram presos em flagrante, acusados de roubar a bicicleta de um casal. O assalto aconteceu na avenida José Bonifácio, no Guamá. O casal vinha na bicicleta e levava o filho, um bebê de 9 meses, para uma consulta no posto de saúde. Esta arma, um revólver calibre .38, foi usado pela dupla para ameaçar as vítimas. Esses dois assaltantes estavam sentados na rua, quando esse casal chegou, passou por eles, abordou o casal, e já foram colocando a arma na cabeça do bebê. Na seccional do Guamá, a dupla foi autuada em flagrante, por roubo e porte legal de armas. Eles negam o envolvimento com o crime. Não colocaram aí, porque a vítima falou aqui que não foi nós, aí já vieram e falaram que foi nós aqui. Não tem nada a ver com esse assalto aí. Só falo isso quando roubei ninguém, só isso, não tenho nada mais a declarar, só isso. Moradores da avenida, onde o assalto aconteceu, contam que vivem inseguros. Dizem que para perto do canal é perigoso, não sei porque não ando para lá. Em todo lugar é perigoso, não é só aqui não, em todo lugar. Esse bairro aqui é perigoso, essa parte aqui. Muita gente assaltada na parada do ônibus. Já fui assaltada, quase em frente à minha casa. E aí Obrigado.